Tá tancando, fazendo uns techzinhos diferentes, umas paradinhas assim, tá ligado? Dá sempre pra ficar alterando, entendeu? Como é que lá? A gente tem que ficar jogando sempre com o mesmo boneco? Eu acho que daí precisaria de algumas coisas a mais. Mas acho que ainda não tá na hora, acho que eles têm que arrumar ainda. E tem uma cone pegando o osso, velho. Olha essa porra, velho. O que temos aqui? Oh, meu Deus, isso é terrível. Lobinha! Posso entrar aqui? Esse cara só quer quebrar um pallet, né, velho? Ele desistiu de quebrar o pallet. Ele desistiu de quebrar o pallet, né, velho? Ele desistiu de quebrar o pallet. Estou, você de quebrar! Estou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E isso ali. Ah, eu vou de recovery. Ah, pelo menos eu consegui me recuperar rápido. Ainda consegui stunar o velho ainda. Mais uma vida. Agora só reza saber onde está a pump. Onde está a pump. Onde está a pump? Onde está a pump. Onde está a pump. Onde está a pump. Isso é engraçado. Pô, os caras não... Ai, velho. Meu time... Pô, random. Quer dizer, é os três juntos, mas enfim... São randões. São randões, tá ligado. Cadê o buba que estou? Deve estar caçando os outros lá. Deve estar caçando os outros lá, velho. Aí, olha o homem aí. Tem hora de brilhar aqui. Tem hora de brilhar aqui. Eu vou descer aqui. Eu vou descer. Ai, mas a Cici vai vir junto. E vai abrir, hein? Ah, ele é bom! Ai, bubinha! Ai, bubinha, puta que pariu, bubinha! Ai, bubinha, tu tinha um job só, bubinha! Quero acertar essa RB, bubinha! Ai, bubinha!